Fala rapaziada, beleza? Bruno Bar aqui começando mais um vídeo para o canal Rapaziada, se liga, olha o que tem atrás de mim aqui mano 370Z, M3, tá chovendo, não preciso nem dizer o que a gente vai aprontar no vídeo de hoje Esse carro vocês já sabem, é meu, e esse carro aqui, a M3, é do Matheus Sartor Dono daquele chevetinho vermelho, manja dos negócios e obviamente a gente vai fazer um vídeo hoje De drift mano, com a 370Z, com a M3 também, mano, o vídeo de hoje promete Rapaziada, os dois carros juntos mano, são muito lindos O meu tem um tom azul um pouco mais forte, um pouco mais vivo, mas os dois são igualmente bonito É difícil escolher qual o carro mais bonito mano, um 370Z, duas portas, é muito top Mas a M3, eu tenho uma paixão por BMW, é muito bonita O legal é que essa BMW, ela tem uns paralama muito alargada pessoal, olha só, é muito pra fora galera Essas entradas de ar aqui mano, o negócio é sinistro, é muito bonita mano, sério Se liga o retrovisor rapaziada, nossa Não, sério, é piada, é piada, design do carro O teto, não sei se vocês estão conseguindo ver mano, mas é de fibra de carbono O teto inteiro, não é plotado de preto, é fibra de carbono Dentro do carro, o painel tem fibra de carbono também Olha só, fibra de carbono aqui E se liga essa cor mano, é gelo, sei lá, o bagulho é muito bonito Só não pode sujar né, que se sujar aqui já era Tipo, pra mim esse carro não ia prestar, porque eu sou todo porco, fico mexendo nas coisas aí, me sujando, graça e tal Primeira semana o banco já tá encardido Bem, eu já andei bastante né, com o meu 370Z aqui no Speedway O Sertor ainda tá pegando a manha e tal, então ele vai dar um rolezinho sozinho agora Pra pegar a manha do carro e depois a gente vai fazer um twin Ou seja, os dois carros junto na pista fazendo drift Aí ó, quero ver se tu consegue fazer drift com esse carro hein É, vamos tentar né, acho que vai dar bom Vai dar boa, beleza, vai dar uma treinada agora e eu vou ficar só de olho hein Ó, já vimos aí que o Sertor tem a... As manhas, mandou bem, representou, e agora? Cadê? Vem cá, cara Vamos botar os dois carros na pista? Tu garante então a tua parte? Então, tu vai na frente e eu vou atrás Lembrando que num outro vídeo que a gente gravou, teve um carro que bateu na minha porta Então se algo acontecer hoje, temos kits Que carro que bateu na minha porta? Tu, o Chevette bateu na minha porta? Não, a gente estava fazendo drift Nós vamos fazer o que agora? Não, mas aqui são carros que não são do drift Ah, daí não pode... Não pode É, eu também não quero bater, porque meu carro também não vai bater né Mas é isso, então bora lá Só dar uma voltinha né, brincar, porque mano Se der BO, se bater, nossa mano, prejuízo é grande Então bom, só na manhã hein, vagazinho Galera, vamos dar um rolezinho agora mano Dois carros Que não são nossos carros de drift Obviamente são dois carros que a gente tem Como carro de final de semana, dia a dia, sei lá, enfim E, mano, são carros caros, vocês sabem, M3 Sei lá quanto é que custa mano, M3 tá cara pra caramba Então a gente vai, vai na boa, vai na manha Não são carros que dá, ó O Sartor já tá brincando lá, ó Ali ó, olha ó O moleque, toca pra caralho ele hein mano Bem, ele tá indo na frente porque a M3 é automática Ela tem um controle mais difícil Numa situação que precisa frear, alguma coisa assim É mais complicado E da mesma forma, a M3 ele tem muito mais gripe Que o 370 Então é um carro que dificilmente vai rodar E se rodar eu tenho freio de mão Eu consigo ter mais controle Eita, nóis Que divertido mano Tentar me aproximar um pouquinho mais dele Obviamente com segurança, né Pra gente não fazer Ele começou no lugar que ele não tava começando Por isso que eu me surpreendi É, o complicado do Zeta é que ele não tem kit ângulo Aí ele exterçou demais Ali o carro quase rodou Eita, nóis Eita, nóis Rapaziada, rolezinho de 370 e M3 mano Animal galera, animal É muito da hora ver esses carros assim que a gente normalmente vê na rua Carro que normalmente quem anda é os tiozão lá A gente andando na pista fazendo drift A chuva contribuiu né Não atrapalhou Porque se fosse no seco Eu acho que o Sartor não ia botar a M3 pra moer Mas agora a gente vai fazer um negócio diferente mano As nossas namoradas elas estão dentro do carro A gente vai dar um rolezinho Vamos falar que a gente vai dar um rolezinho E aí tu vai botar o carro na pista Com nós quatro dentro E aí tu vai poder mostrar toda a tua habilidade mano Ih, ferrou Ó, mas ó Ah não, vamos começar com as desculpas Desculpa o que? Ah, para, para, para O carro é automático Tem freio de mão Ah, tu já mandou bem pra caramba A gente já andou junto aí O KM3 com o 370 A galera já viu que tu manda bem Agora só é a pressão da namorada estar no banco do carona Tipo, aaaah Eu não sei se elas vão berrar Tu acho que não né Mas se não atrapalha né Acho que elas já estão Já tem namorado que andam Eu já estou acostumada Eu vou falar para elas que a gente vai dar uma voltinha Onde é que a gente pode falar que a gente vai Ah, fala que a gente vai no posto Vamos falar que vai no posto abastecer Para comprar umas águas E aí em vez de tu ir para o posto Vai entrar na pista Não, eu estou aqui A gente vai aqui pela pista É, já é Vou falar para elas lá então Que isso? Ei, a gente vai no posto rapidinho tá Pegar uma água Tem que abastecer o M3 E daí vamos junto lá Pode ser? Vai todo mundo no carro Melhor do que ficar na chuva né Não, mas Bora lá então Arthur, deu uma sujadinha aqui no banco O carro estava suja de óleo aqui Para depois Passa um banhinho Vai ter que correr do lado do carro até o posto Bonito esse carro né amor Caraca Aqui comprar um o que mano Sai embaçadinho já É, ligo o ar aí mano Que nós estávamos dando molezinha aí Caraca Caraca Opa, já ia pisar na embreagem aqui Te juro O pezinho já está bugado E vai apitar se não tiver assim? É, bota sim Eu acho que tu pode passar aqui por dentro mesmo Sim, aqui fica mais fácil É, daí já sai lá no posto ali Dá a volta aqui né Dá a volta Ai, meu Deus Ô, Sartor, era do outro lado Ah, tá Certo, procurando o posto O posto Já tem um posto Aonde? É, não sei O posto é o posto Não, eu acho que é pra lá cara Ei, caraca Ô, moleque Pra onde que é Pra onde que é Sim, cara Agora a bússola ficou confusa Entendi Pra lá, pra lá Acho que é o povo lá pra cima É, lá pra baixo, amor É, lá pra baixo Meu caraca, esse carro é muito forte mano Quanto de cavalos tem esse carro aqui? Tem 450 450 É tipo o Chevette Tipo o Chevette Eita, nóis Caraca E agora vai pro posto aí Não, não, só mais uma voltinha aqui cara Um pouco assim, pouco assim Legal que sou eu que falo as meninas E aí pessoal, tá temendo pela vida aí O cinto aperta aqui Claro, o negócio é a última tecnologia O que que é, o que que deu aí, tá tudo bem? Tá morrendo Sério mano, o cinto aperta Claro, o cara vai ficar seguro Eu sou muito pequeno Não levei um pra esconder Ó, agora afrouxou o cinto cara Claro, agora tamo de boa Já viu, ó, o cara já tá tranquilo Entendeu? Vem, Rory Aí vai com o cara do nada Pega assim, faz assim Tem que botar uma cadeirinha pra mim Caraca Eita porra Meu caraca Que isso, é doido Ai, se bate esse carro Como é que isso? Se bateu aí Já é Mas não vai bater Aqui é tudo piloto federado, profissional Federal, tá certo, tá certo Tá, agora vamos pro posto mesmo? Vamos pro posto Vamos pro posto Não dá pra falar sério com o Sarfor Meu Deus Ei, vai pra grama, vai pra grama Meu Deus do céu Chega, Sarfor Agora não quero mais ir no posto Tá bom, eu tenho uma canseira Vamos lá então Tá, a gente nem queria ir no posto Só pra levar vocês Legal Machucou ou não, né? Uns hematomas aí Não, não, não Ô, Sarfor Uns hematomas aqui Uns roxos aqui no ombro Não, tu precisa Vou até tirar o cinto aqui Pra ele não fazer mais Aí, Sarfor Fiz uns takes do teu carro Se quiser depois eu te passo Aí tu fala que é tu, né? Isso é complicado Ver os outros andando No próprio carro, né, mano? É complicado É isso aí, rapaziada O rolezinho de M3 De 370Z concluído, mano Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueçam aí De deixar o like Pra dar aquela fortalecida Pra incentivar a gente A continuar fazendo Esses vídeos pra vocês Obviamente, né, galera Não precisa nem falar Já se inscreve aí no canal Se inscreve no canal Do Matheus Sartor Também vai estar aparecendo Aqui embaixo Valeu, meu velho Obrigadão O rolezinho top, galera É isso aí É nóis Fui Tchau